Você sabia que a sua vida inteira é regida por duas forças que estão associadas à sua capacidade de realizar ou à sua capacidade de procrastinar, à sua capacidade de manter as coisas como são ou à sua capacidade de inovar, de transformar, de ser feliz e próspero, à sua capacidade de ser uma pessoa doente ou de ser uma pessoa saudável? Pois é, essas duas forças estão associadas ao ego. O ego é o que nos mobiliza o medo. Por que nos mobiliza o medo? Porque o ego é a história da nossa vida e nós tendemos a focar a nossa energia naquilo que não deu certo. E aquilo que não deu certo nos leva para o campo da sobrevivência, do medo de que aquilo se repita. Então, o ego é exatamente as histórias, muitas histórias que nós acreditamos em muitas mentiras nos levam a viver no domínio do medo. A outra força é a força do amor, que está baseada nas leis, nas leis divinas, nas leis cósmicas, em Deus, se você quiser falar assim. Ou seja, são leis perfeitas que estão nos caminhando exatamente para a realização, para se colocar a serviço de um mundo melhor, para a transformação, para a evolução, para a alegria, para o exercício da fé e para uma vida em abundância e prosperidade. Então, essas duas leis, essas duas forças, elas são forças antagônicas. E o que você precisa perceber é que qual dessas forças está, digamos assim, governando a sua vida? É o medo ou é o amor? É simples assim, é o medo ou é o amor? Por isso que o amor é o antídoto do medo. Então, sempre que você estiver sendo governado pelo medo, procure convidar o amor, se empoderar, se fortalecer, fortalecer o seu sentimento de amor, de compaixão, a bondade do seu coração. Se coloque a serviço, porque aí você pode ter uma grande chance de aplicar o antivírus do medo. Olha, esse é um dos temas que eu vou estar aprofundando na maratona Novo Salto Quântico Despertado em uma Nova Realidade, que eu estarei realizando gratuitamente, de 14 a 17 de setembro. E você é meu convidado, você é minha convidada. Se você está em busca de uma transformação profunda, eu vou mostrar esse passo a passo. Nós vamos entender como lidar com essas duas forças e como deixar que o amor se sobressaia e não o medo. Eu aguardo você, 14 a 17 de setembro, no meu canal no YouTube Maratona Novo Salto Quântico Despertar para uma Nova Consciência. Nos encontramos lá. Prepares para uma grande transformação.